E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu tava com muita vontade de comer um bolo de milho e como eu não tenho um liquidificador, eu vou fazer nesse processador manual. Vamos ver se dá certo. Então, acompanhem comigo com essa receita. Manos e manas, vou começar a triturar uma latinha de milho. Não pode ter água, tá? Dentro, que é o líquido dele. Vou triturar nesse meu processador manual. É um processador muito bom. Maravilhoso que eu comprei para triturar alho e cebola, mas ele serve pra fazer várias coisinhas. E como eu tô sem liquidificador, ele foi uma mão na roda pra mim. Ele triturou, mas ele não faz aquele trabalho de liquidificador, que é deixar bem trituradinho. Mas serviu para o que eu tava precisando no momento, né? Vou adicionar esse milho triturado dentro de um pote. Olha como tá a textura dele. Tá mais ou menos, né? Mas vai servir super. Pra essa receitinha do meu primeiro bolo de milho feito em casa. Vou adicionar três ovos, tá, pessoal? Três ovos grandes, pelo que vocês estão vendo aí. Vou adicionar uma lata do próprio milho, tá? De leite. Manos e manas, você pode usar a sêmula de milho ou flocão. Tem pessoas que gostam do flocão, que ele usa pra você bater no liquidificador, fica bem melhor, né? Mas como eu não tenho liquidificador, eu usei a sêmula, que ela é mais triturada. Coloquei também uma lata de açúcar, tá? E meia lata de óleo. Daí você vai misturar tudo bem misturadinho, tá, pessoal? Porque com a minha mão dá um trabalho ainda maior. Eu não tenho aquele batedor, né? Na verdade, eu tenho. Só que eu esqueci de misturar com ele. Fiz a mão mesmo com aquela sacolherzinha e mexi. Coloquei uma tampinha bem cheia de fermento, porque eu queria que o meu bolo crescesse muito bem. Mexe, pessoal, bem direitinho. E eu untei essa forma que eu uso pra fazer pão de forma com manteiga e farinha de trigo. Poderia ter colocado um açúcar no fundo? Poderia, mas eu também deixei do jeito que tava assim. Acho que é melhor, né? Minha primeira vez que eu tava testando, eu não sabia se ia dar certo, né? Mas olha o que deu. Um bolo maravilhoso, douradinho, gostoso. E por dentro ele fica super macio, pessoal. Eu peguei na mão que eu tava com muita vontade de comer. Já deu uma mordida. Ele fica com a textura muito macia. Muito gostoso, pessoal. Façam em casa.